Bom, backstage é assim, gente, tá cheio de artistas e a gente vai mostrando pra vocês um pouco mais o que tá acontecendo. E eu encontrei essas beldades, né, que já deram as caras aqui na Mundo G e eu vou falar com a... Eu sou a Charlotte. A Charlotte do... Vale da puta, da absurda, de vários rolês de BH e da Wink Events. E do... daquele... daquele... aquela disputa lá no... No palácio, nossa, histórica, querida, assim, duelo do palácio, querida. Temos a Charlotte, Pandora, Dora, Joana Mesclade. Meninas, quero saber de vocês o que vocês estão achando da Parada hoje, 24ª edição. A gente tá muito feliz de estar aqui como artista selecionado na Parada, né, pra gente é muito importante estar aqui envolvida com o movimento. Cada vez mais a gente tá conseguindo se organizar melhor e ter uma formação um pouco, uma comunidade um pouco mais unida e preparada pra qualquer coisa, né. São mais de 50 artistas hoje fazendo parte dessa festa. Vocês acham que a cada ano, cada vez mais, artistas novos devem aparecer pra poder mostrar o seu talento, a sua arte? Eu acho que a cada ano a gente consegue mais oportunidade e mais espaço por causa da nossa luta. Pra mim é uma honra estar aqui representando o drag com as meninas. Uma honra dessas artistas maravilhosas, artistas incríveis que estão fazendo show aqui nessa Parada. E a tendência é cada ano a gente melhorar, né. A Parada, sim, ela tem um diferencial do que as paradas que acontecem, tipo, em São Paulo, que tem aí 100% trio elétrico, artistas renomados. Vocês acham que a Parada como tá acontecendo hoje é melhor? A Parada como ela acontece hoje em Belo Horizonte, pra mim é perfeita, porque hoje eu estou aqui pra subir no palco, não só com as minhas amigas e com as minhas colegas de trabalho. Eu estou com a minha família, essa é a minha família, subir no palco da Parada pra mostrar o meu orgulho junto com a minha família é o que mais importa pra mim. Queria agradecer então essas meninas aqui, Charlotte tava de palhacinha, não lembra? Aham, tava de palhaca, querido. Gente, a gente é pré-histórico, né Charlotte? E Yuri, agora uma pauta bem interessante. Vocês acham que hoje em dia drag queen pode ter um nome, tipo, masculino? Tipo, a Pablo? Mas isso é um ponto bem pertinente, porque eu não sou drag, eu sou uma pessoa não binária. Então pra mim o nome é uma coisa muito superficial. Eu acho que eu não me resumo só o nome, mas eu acho que as pessoas têm a liberdade artística de ter o nome que elas quiserem. Se ela quiser chamar Ronaldinho, da drag, ela vai se chamar. Mas é isso mesmo. Foi um prazer conhecer vocês, espero que ano que vem a gente possa estar juntos e acompanhando cada vez mais o trabalho de vocês. E sucesso sempre, tá? Obrigada demais, viu? Obrigada. É uma alegria falar com vocês.